Música Ave Maria, Maranhão, que é louco! Música Música Eita nascera velho, nossa senhora que da hora velho, isso aqui é muito louco, muito louco, que da hora cara Nossa senhora velho, aqui é muito louco, é louco, aqui é zoeira 100% Nossa, que maria velho Ave Maria, mano, o que que tá acontecendo aqui, que da hora velho, chegamos no lugar certo, galera, agora vai Ave Maria, que muito louco velho, não quero mais voltar pra casa, vou ficar aqui, mano Mota o lagu, eu te amo, é louco, cachoeira O que tá acontecendo, galera, nunca vi uma coisa dessa na minha vida, mano Todo mundo, todo mundo se divertindo, burnout é tudo, é moto tirando dinheiro, bagaça toda Mulher andando pra arriba, pra baixo Eita Eita E é isso aí, galera Meu Deus do céu E é isso aí, motocas fazendo burnout aqui no Motolaguna E a todos vocês E é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Uau, uau, uau